Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para as nossas previsões astrológicas para o ano de 2018, vamos falar agora com o signo de Arias. Arianos nascidos entre 21 de março e 24 de abril, regidos pelo elemento fogo, planeta regente Marte, cores para vocês, cores favoráveis para os arianos, carmim vermelho e escarlate, cores que promovem o amor e o romance, verde ou verde jade, e cor que propicia ganhos, verde, pedra ametista. Então vocês podem, na virada do ano e durante o ano também, se conectar com essas cores para poder despertar o amor, né, ou trazer aí mais ganhos para vocês, tá? Também aí se conectarem, né, terem sempre uma pedra ametista perto de vocês também vai trazer uma energia legal, tá? Então a tendência geral aí para os arianos em 2018. Alguns dos planetas lentos estão se deslocando em 2018. Eles irão garantir que você não permaneça tão preso ao seu modo de pensar e agir. Saturno mudará de signo no final de 2017. Muitos de vocês, sobretudo os que nasceram no último decanato de Arias, de 1º a 20 de abril, ainda não sentiram muito bem essa mudança, mas sentirão no próximo ano. Saturno estará em Capricórnio pelos próximos dois anos. Isso fará de 2018 um ano de grande importância para a sua carreira. É o tipo de ano em que você será bem-sucedido absolutamente pelo seu mérito e nada mais. Por isso, lute pela excelência em tudo que você fizer. Outro destaque importante será a saída de Urano do seu signo, onde ele permaneceu pelos últimos sete anos e a sua entrada em Touro, tá? Após sete anos redefinindo a si mesmo e testando a sua imagem, você parece ter definido algo que lhe proporciona resultados. Pode ter aprendido a lidar com mudanças repentinas e agora aprenderá a lidar com mudanças financeiras repentinas. Aliás, a vida financeira dos arianos poderá ficar muito estimulante em 2018, isto é, bastante ousada, do jeito que você gosta. O que começará também a estabilizar a sua vida amorosa aí em 2018 também, ok? Dois planetas importantes no seu mapa. Marte, senhor do seu signo, e Vênus farão uma rara retrogradação este ano, tá? Então, isso pode aí afetar as suas relações, né? No sentido de avaliação ou reavaliação, ok? Seus caminhos de maior realização em 2018 serão Transformação, Reinvenção Pessoal, Viagens ao Exterior, Ensino Superior, Religião, Filosofia, Filhos, Diversão e Criatividade e o Lar e a Família. Na saúde, este ano deu uma atenção especial ao coração, a sua musculatura, as glândulas supra-renais e o intestino delgado. Financeiramente, uma nova era financeira poderá estar nascendo este ano na sua vida, ok? Então, aproveite, né? A sua vida vai estar aí tendo grandes oportunidades, tá? Novas oportunidades também, ok? Para muitos arianos poderá ser um ano aí de alcançar a liberdade financeira, tá? Mas preste atenção, porque isso pode não ocorrer ou não acontecer se você se mantiver preso aí às suas velhas atitudes. Então, assim, antigos hábitos sobre finanças que você hoje reconhece que foi errado e que deram errado, devem ser aí abandonados, viu? Urano na Casa do Dinheiro indica ganhos principalmente por meio do setor da alta tecnologia. Favorece as atividades virtuais e as tecnologias de ponta, ok? Urano favorece startups, especialmente nessa área. Então, elas serão interessantes para se trabalhar, investir ou como empreendimento comercial para vocês. No amor, em 2018, os arianos também terão aí uma tendência a se mostrarem mais satisfeitos, tá? Satisfeitos no amor, ok? Quem está em um relacionamento, provavelmente seguirá, sim, a não ser que já seja aí um relacionamento, né? Que esteja se arrastando com problemas, por comodismo ou, de repente, por aparência. Pode ser aí que esse ano se desfaça, mas promete aí trazer outros novos relacionamentos para os arianos ainda esse ano. O pessoal que estiver aí buscando um segundo casamento ou um terceiro casamento também terão bastante oportunidades, tá? E os arianos aí solteirinhos, né? Com certeza terão várias e várias oportunidades em 2018, ok? Um beijo grande no coração de vocês, desejo a vocês aí um ano maravilhoso e até a próxima!